Vamos fazer um resumo, para a gente entrar na nossa atividade e encerrar. A gente já tem tempo, não é, Aragão, de atividade? Tem, não é? Um pouquinho. Vai ser rápido. Um resumo, não é? Nós falamos de cinco, falamos de mais coisas, mas especificamente de cinco. Fazer tudo com excelência. Ter credibilidade e ser estimado. Ter conselheiros e mentores. Amar a repreensão. Chega de mimimi. Vamos escutar o que é que está sendo dito e não quem e nem a forma. É lógico que depois você pode conversar e pedir para melhorar, mas vamos amar ser repreendidos. E vamos, aprendemos com eles, doar e ajudar o próximo. Ok? Vamos praticar um pouquinho? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma atividade dirigida. Eu vou ler e vocês vão responder. Vocês vão receber um papel que tem dez perguntas. Quem está fazendo o meu curso, já fez, mas pode fazer de novo. Esse questionário é um dos que eu aplico no início, para esse novo curso. Vocês vão receber, tem dez perguntas. Não leiam as perguntas agora. Façam junto comigo, que vai ser bem rápido e vocês vão perceber os resultados. A ideia dessa avaliação, ela saiu... A ideia não, a avaliação saiu do livro do Gustavo Cerbasi. Recomendo aos casais que leiam esse livro. É um livro muito interessante. Lógico que ele não vai tratar aqui de Bíblia, mas ele vai tratar sobre finanças e como isso dentro do casamento. Esse livro que eu comprei aqui, inclusive, ele tem um módulo para noivos, bem interessante. Ele vem com várias perguntas muito interessantes para os noivos. Então, é uma avaliação para você testar a capacidade do casal em construir riqueza. Não significa que você vai ser milionário amanhã, não é nada disso. É que você avalie a sua capacidade. Simplesmente se você tem potencial, se você está muito longe. Se tem muita coisa fora do que deveria ser. Então, são dez perguntas. Vamos fazendo junto. Primeira pergunta. Em relação à renda de cada um. Está todo mundo recebeu, gente? Alguém deixou de receber? Então, vamos lá. Em relação à renda de cada um. Você sempre vai marcar... Ah, uma observação. Talvez não seja a resposta exata, mas a que mais se aproximar é a que você vai marcar. Só pode marcar uma, certo? Em relação à renda de cada um. Letra A. Um não sabe o quanto o outro ganha. Letra B. Um tem uma ideia do quanto o outro ganha, mas não há necessidade de discutir sobre isso, sobre esse assunto. Ou letra C. Os dois sabem exatamente quando cada um ganha, independente se é só uma renda. Se é só da esposa, mas o marido sabe. Se é só do marido e a esposa sabe. A, B ou C. O que mais você se identifica? Um minuto para responder. Um minuto. Dez segundos. Valendo. Ok? Segunda questão. Como vocês administram a renda do casal? Cada um paga suas contas. Os gastos conjuntos são divididos igualmente entre os dois. E se tiver investimento, cada um faz separado. Letra B. Os dois mantêm contas correntes e investimentos separados, mas o pagamento das contas do casal é decidido de acordo entre os dois. Por mais que vocês tenham contas separadas, mas vocês conversam e fazem os pagamentos. Ou letra C. A renda dos dois é somada, as contas são pagas do total e os dois investem juntos. Quer dizer, as suas contas e as suas rendas é tudo junto. Vocês fazem tudo junto. Investimentos, pagamentos. Dez segundos. Terceira. Como são tomadas as decisões de compra e gasto de vocês? Da casa de vocês? Cada um fica responsável por determinada compra ou gasto e usa o bom senso com relação ao valor. Você paga água, paga luz, paga colégio do menino, você compra a comida, você faz isso. Cada um define. Ou, mesmo quando as compras são feitas separadamente, sempre há algumas conversas, né? Alguma conversa sobre o quanto gastar e qual a disponibilidade dos saldos e os limites. Olha, você vai fazer o mercantil, mas só pode gastar tanto. Você vai pagar não sei o quê, só pode pagar tanto. Vocês conversam, mesmo que todo mundo faça, né? Separado. Ou letra C. Há previsões de valores para cada tipo de gasto do mês. Nós vamos gastar tanto com isso, tanto com aquilo. Ambos compartilham e discutem e fazem os ajustes, lógico, quando é necessário. A, B ou C. Quarta. Em relação ao orçamento doméstico. O que é isso, né? Alguns, né? O que será orçamento doméstico? Gente, é importante. A. Vocês não realizam nenhum ou quase nenhum controle mensal dos gastos. Letra B. Um de vocês faz um controle periódico, mas raramente conversam a respeito. Ou letra C. Ambos discutem o orçamento doméstico ao menos a cada dois meses, né? Um mês, aí depende de cada casal. A, B ou C. É o que mais se aproxima da sua realidade, certo? Quinta. Em relação ao futuro, olha que interessante. Vocês mal conseguem controlar o presente, por isso não têm condições de se preocupar com o futuro, ou simplesmente não poupam por uma opção, né? Não guardam dinheiro. Letra B. Vocês poupam ou contribuem para um plano de previdência, mensalmente, ou alguma coisa de investimento, menos do que gostariam, ou só para garantir alguma coisa lá no futuro, na velhice. Não têm um plano assim certo, uma coisa bem planejada, mas vocês guardam um pouquinho, né? Ou C. Vocês investem com regularidade ou contribuem para um plano que seguramente vai garantir um sustento na velhice de vocês. Ah, a gente faz contribuição todo mês, a gente guarda na previdência, a gente faz algum título, enfim. Algum investimento que vai complementar a aposentadoria. Ou vai ser aposentadoria. Sexta, olha que pergunta interessante, gente. Se hoje tiver um gasto inesperado, igual a duas vezes a renda mensal de vocês, vocês têm uma renda de 4 mil, aconteceu um problema de 8 mil reais, caiu no colo de vocês, e vocês têm que achar esse dinheiro. Vocês vão buscar esse dinheiro aonde? Recorrer a empréstimos? Tem que ser feito. Acontecer um problema, vamos pensar, Deus o livre, um problema de saúde. A cirurgia é 8 mil reais, vocês têm que fazer. Não tem opção. O que vocês vão fazer hoje? É hoje, viu? Vocês vão recorrer a empréstimos, se não tiver dinheiro, tem que recorrer a empréstimos. Não tem opção. Vocês vão resgatar os recursos que vocês têm, vão consumir mais de 20% dele, vão só que você tem guardado 10 mil. Se precisou de 8, já era, né? Consumiu quase todo. Essa seria a opção. Ou vocês já têm uma reserva específica para isso, ou uma reserva para novos gastos, ou vocês vão resgatar menos que 20%. Ou seja, vocês têm um valor muito grande guardado, e esses 8 mil não vão representar nada. Eu estou dando 8 mil aqui, mas vocês têm que pensar na renda de vocês, né? Se é mil reais, seria um problema de 2 mil. Onde é que você vai achar 2 mil reais? Você vai recorrer a empréstimos? Você vai resgatar suas aplicações, mas muito? Ou você vai resgatar um pouco das suas aplicações ou uma reserva específica para isso? Como está a sua situação hoje? Sétima, como vocês planejam as férias? Olha que coisa interessante. Férias. Letra A. Trabalham nas férias para pagar as contas ou não têm férias. Férias, o que é isso? Como vivem? O que come? Para que férias, né? Ou vocês tiram férias de acordo com o dinheiro que sobra, que tem na conta. Dá para a gente sair, vamos para ali, vamos para lá. Ou pega algum recurso de investimento qualquer, sem essa finalidade. Ou, pior, né? Ou, não sei, né? Parcela as férias do ano, né? Para pagar no ano seguinte. No cartão de crédito. Ou a letra C. Não, a letra A é quem não tem férias. Tem a opção também, viu? Trabalham nas férias para pagar as contas ou não têm férias. A letra C. Planejam as férias com antecedência. Aplica o dinheiro. Ah, a gente vai para umas férias, vamos gastar 10 mil. Tem que guardar mil reais todo mês. Chegou no décimo mês, você está com uns 10 mil reais. Tira as férias, curte, se diverte, volta para casa, traz as fotos, só a lembrança. Não traz a conta. Usou o recurso, se preparou para isso, foi lá e fez. O dinheiro serve para isso. Planejam as férias com antecedência. Aplica os recursos. Durante alguns meses, especificamente para esse fim. Oitava questão. Está acabando, gente. Em relação aos gastos de ambos, como é que vocês fazem? Vocês não se preocupam com controles, anotações, encanhoto, enxerque, arquivamento de comprovante, ou fazem isso de forma superficial. Paguei aqui, paguei aqui, anota em algum lugar, mas não é uma coisa firme. Ou vocês, apenas um dos dois, cuida desses controles, vai recolhendo os comprovantes, vai tentando fazer, já que o outro ou não se interessa ou não tem tempo, não consegue. E aí só um dos dois faz esse controle, mas tem algum controle em relação aos gastos. Ou letra C, controlam todos os gastos e costumam conversar abertamente sobre eles. Como é que vocês fazem? Não anotam? Anota só um, mais ou menos? Ou vocês realmente juntos, registram, controlam? Tem uma planilha? Anota no papel? Nove, em relação aos investimentos, para quem está fazendo investimento, cada um investe seu dinheiro, ou apenas um dos dois investe, o outro não entende sobre o assunto e não está a par, ou vocês nem investem. Então, assim, a gente não tem investimento, nós estamos em dívida, seria essa opção. Ou seria também se só um dos dois investe e o outro nem sabe o que é isso, nem sabe o que é que ele está fazendo. Aqui a ideia é ver a questão do casal. Letra B, os investimentos são somados em uma única conta, ambos conhecem o total investido, mas apenas um escolhe o que vai fazer. A esposa é que entende de investimento, eu sei que ela está guardando dinheiro, ela que escolhe se vai investir, vai comprar ações, se ela vai investir no banco A, no banco B, ela que decide. Eu só junto o dinheiro junto com ela. Ou a letra C, ambos discutem abertamente quais são as alternativas, vão estudar sobre o assunto para poder discutir, ah, vamos investir na ação tal, vamos investir no banco tal, enfim, vamos comprar uma casa, vamos alugar, o que é que nós vamos fazer. Conhecem os saldos e os objetivos de diferentes aplicações. Vocês estudam sobre o assunto, conversam sobre isso. Seria a letra C. Décima questão, e última, né? Como vocês mantêm os controles financeiros? Letra A. Tudo que foi gasto já não importa, já gastou. Os comprovantes são jogados fora. Já foi. Já paguei, esquece, joga isso fora. Letra B. Comprovantes, notas fiscais, canhotos, são guardados e todos juntos, sem muita organização. Pelo menos você vai guardando, né? Paguei, olha, isso aqui é importante, guarda aí o boleto, pelo menos vai guardando, vai juntando. Mas não é organizado. Ou letra C. Os pagamentos são feitos, são arquivados por tipo de gasto. Tem gente que tem uma pastinha. Contas de água, conta de energia, boleto do colégio, plano de saúde. Essa é a letra C. Guarda para o período que é exigido por lei. Ah, são cinco anos, vou guardar esse documento por cinco anos. Depois descarta. Essa é a letra C. Se você é mais próximo a isso, você marca essa opção. Ok? Marcaram tudo? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão somar. Cada resposta A vale um ponto. Cada resposta B vale dois pontos. E cada resposta C vale três pontos. Você vai somar cada resposta. Não tem certo nem errado, né? É a realidade de vocês em relação à riqueza. E vocês vão ter pontuação entre 10 pontos e 30 pontos, que é o máximo. Qual foi a sua pontuação? Não precisa me dizer. Certo? Some aí. Eu vou dar dez segundos aí para vocês somarem. Pronto? Vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês. Minuto, minuto. Ok, espera. O máximo é 30 pontos, viu, gente? O mínimo, dez. Vejam se marcaram todas. Ficou alguma para não marcar. E assim, independente da resposta, vocês devem ter percebido que as opções da letra A são as opções menos desejadas, né? Por isso que ela vale menos pontos. Então, independente do quadrante que você está, todas as que você marcou A, dá uma olhada com carinho para essa questão e pense o que é que pode ser feito para ela virar um B e um C, né? Você marcou B em alguma opção, independente da sua nota aqui geral, você está em uma opção meio termo, caminhando para o C, que seria a melhor opção. Também tem a oportunidade de melhorar. Se você já está no, marcou C, aquela questão ali já está resolvida. Você está em um parâmetro bacana, tem que manter aquela questão, né? Eu tirei isso também, essa forma de pensar, porque a gente olha só para a nota, ah, está tudo bem. Tem questões que ainda precisam ser melhoradas, tá bom? Mas, em termos de nota, para a gente poder se enquadrar, o resultado do teste é o seguinte. Se você fez entre 10 e 15 pontos, infelizmente, vocês estão tropeçando um no outro. como marido e mulher em relação ao dinheiro. O dinheiro continua sendo um tabu entre vocês, pois provavelmente cada um tem uma visão diferente acerca dos objetivos e dos gastos e dos limites. Um pensa uma coisa, outro pensa outra, e vocês não estão unidos. Mais cedo ou mais tarde, conflitos sobre dinheiro vão atrapalhar o relacionamento de vocês, se isso já não ocorre. Então, isso aqui é muito sério. Por isso que eu falei que mesmo um item sendo escolhido como A, merece atenção. Mas se sua nota geral está entre 10 e 15 pontos, aí, meu irmão, minha irmã, você precisa fazer o seguinte. Sentar, conversar com o seu cônjuge e estudar sobre finanças. Vocês precisam estudar. Essa é uma matéria que a gente não aprende no colégio, não aprende na faculdade. A gente passa por ela a vida toda. A gente é ensinado, mas não é educado financeiramente. Vocês precisam se educar. Está bom? Existem muitas formas de fazer isso. Se você conseguiu, atingiu aí 16 a 25 pontos, ficou ali naquele intermediário, muito do que precisa ser feito para o sucesso financeiro de vocês já foi posto em prática. Provavelmente, um puxa o outro, em relação aos objetivos e às necessidades financeiras para conseguir atingir. Está um puxando o outro. Existem algumas oportunidades, mas vocês já estão fazendo o que deveria. O que é que eu recomendo? É tempo de estudar mais sobre finanças para poder realizar melhores investimentos e melhores aquisições. Vocês já estão, vamos dizer assim, um pouco mais organizados, mas vocês têm que estudar um pouquinho mais para fazer escolhas melhores, escolhas inteligentes, como diz o Cerbasi, em relação a investimentos e em relação a aquisições de bens. E se você está no grupo 3, parabéns. Vocês estão a todo vapor, a caminho do enriquecimento, no caminho certo. Parabéns. Esta sintonia quanto ao dinheiro provavelmente se reflete no restante do relacionamento, porque estar mesmo assim sintonizado em relação às finanças é um indício que as outras áreas também estão bem. O que é que eu recomendo que você faça? que vocês dividam esses seus conhecimentos e as experiências de vocês e os hábitos com outros casais que ainda estão caminhando devagar ou estão lá atrás em relação às finanças. Compartilhem. Mostrem como vocês estão fazendo, ajudem aqueles que realmente estão precisando. Está bom? Espero que tenha ajudado esse teste para você fazer uma autoanálise, vocês como casal, os itens que ficaram um pouco abaixo do que a gente deseja, avaliem e façam o que precisa ser feito. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade e falar do meu curso. Aproveitar que eu tenho aqui um minuto de atenção. Eu desenvolvi um curso, uma mentoria sobre educação financeira que chama-se Finanças sobre Nova Direção. Esse curso é voltado para pessoas que realmente precisam fazer as pazes com o seu dinheiro. ou já estão, possivelmente, já iniciando um endividamento ou realmente com muita dificuldade em controlar os seus gastos. São dez aulas, são dez encontros, mais ou menos de uma hora e meia a duas horas e de forma semanal. São dez semanas em que a gente vai passar o conteúdo e fazer as atividades para tentar reorganizar e tentar resolver as dificuldades financeiras. a gente faz uma análise comportamental, um diagnóstico realmente como você está na questão financeira e elaboramos um plano de ação e eu acompanho durante 90 dias depois do curso para ver o seu desenvolvimento. Quem quiser saber mais detalhes, entre em contato pelo WhatsApp ou manda um direct no Instagram que a gente vai conversar e a gente pode se ajudar. A gente tem um projeto aqui na igreja, tem alguns irmãos que estão participando. Então, aqui na igreja eu expliquei na palestra passada, nós estamos com os horários já preenchidos, mas daqui a umas semanas vai abrir as vagas e eu divulgo no grupo da igreja. No mais, gostaria de agradecer e deixar essa frase aí da Audrey Bernesh, que ela diz o seguinte, Deus te escolheu para um propósito específico. Suas finanças precisam ampliar isso. Nós vimos na palestra passada que com o objetivo financeiro, claro, o cristão pode fazer muitas coisas boas para o reino de Deus. Contribuir muito, contribuir mais com missões, contribuir mais com ajuda aos necessitados, investir mais na obra. Então, essa frase que ela colocou, que ela postou, eu achei muito forte. Deus nos escolheu realmente para propósitos específicos. As nossas finanças têm uma capacidade de ampliar muito isso. Se você é uma pessoa que gosta de doar, contribuir, se você tiver sucesso financeiro, tiver condições, você vai fazer muito mais. Se você é uma pessoa que gosta de contribuir por missões, por exemplo, e com muito recurso, você vai poder investir muito mais. Então, realmente, as finanças, elas podem alavancar o que está no nosso coração. E se você tem coisas para o reino de Deus interessantes, honrosas, boas, o dinheiro, os recursos vão ajudar bastante. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou orar, né? Para a gente encerrar essa programação. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de aprendermos a Tua Palavra, de conversarmos sobre assuntos que, às vezes, não temos conversado pela nossa própria cultura, em vermos no povo judaico, ó Deus, o povo judeu, com tantos ensinamentos que nós temos acesso à Tua Palavra e que possamos extrair dela os ensinamentos, as aplicações e, naqueles pontos em que temos mais dificuldade, possamos realmente transformar, principalmente, a nossa mente e aí o nosso comportamento e, assim, termos novos resultados. Abençoa a nossa igreja, abençoa cada irmão aqui presente, aqueles que não puderam vir, mas também estão nos assistindo de forma online, outras pessoas que poderão ver esses vídeos depois, que possam aproveitar essas mensagens da Tua Palavra e transformar, ó Deus, as suas vidas. Nós te louvamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Boa noite. Bom retorno. Boa noite.